Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar pra vocês sobre o provável próximo evento. A galera tá especulando muito que o próximo evento Ultimate Team seria o Foot Birthday, o evento de aniversário do Ultimate Team. Mas em épocas passadas esse evento acontecia somente na última semana, o que seria mais ou menos no dia 25 de março baseado nesse ano atual. Mas como a galera tá especulando muito, eu já resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Então se você quiser saber investimentos e coisa do tipo, caso realmente esse evento seja confirmado, deixa o like nesse vídeo, esse vídeo chegando a meta de 1500 likes. Eu trago um vídeo pra vocês na quinta-feira, de como você deve se preparar, movimentação de mercado e tudo mais. Bora pra cima. Aqui na própria EA, tá falando aqui como que funcionou o evento, né? No ano passado comemoraram então 11 anos do Ultimate Team, esse ano é o 12º. Só pode significar uma coisa, é hora de celebrar a ocasião do aniversário do Foot, incluindo diversos itens especiais do aniversário do Foot, comemorativos temáticos, objetivos, objetivos adicionais e engajamento diário, DMEs e muito mais. Tinha uma seleção do Foot Birthday, como que funcionava? Duas equipes de jogadores de aniversário do Foot estarão disponíveis em packs ao longo do Foot Birthday. Então tinha dois times, durava duas semanas. Cada jogador de aniversário do Foot está reforçado com novas classificações aprimoradas e além disso uma melhoria especial. Então não eram cartas dinâmicas, essas cartas não ocupavam. Tinha apenas uma mudança adicional que esses jogadores recebiam ou 5 estrelas de dribles ou 5 estrelas de perna ruim. Então por exemplo, no ano passado a gente teve o Mbappé 5-5. Eu vou mostrar pra vocês já já as duas seleções. Além disso rapaziada, a gente teve DMEs dos favoritos do Foot, né? Aqui ó, os 11 anos do Ultimate Team deram lugar a inúmeros jogadores que não esqueceremos tão cedo. Um grupo seleto de favoritos do Foot será lançado ao longo do evento através de DME com item comemorativo. Além disso, ao longo do evento ganha recompensas por engajamento diário. Os objetivos diários do Foot Birthdays serão lançados ao longo do evento. Conclua todos os objetivos para bloquear grupo de jogador completo diário do aniversário para ganhar recompensas adicionais. E ainda tinha escolha bônus do jogador da Weekend League. Então basicamente a forma que funcionava era essa. Só pra que vocês vejam aqui como eram os DMEs, cara. A gente teve aqui o Desejo de Aniversário, que ganhava dois jogadores 83 mais. Teve momentos do Ascensio. Teve o Foot 09. Tinha DMEs todos os dias, baseado nos números do Foot. Começava no Foot 09 porque o primeiro Ultimate Team foi lançado no FIFA 9, né? Então tinha aqui DMEs diários com ouro comum, ouro raro, pra te dar um pack. Teve aí o Foot Birthday do Oz. Tivemos depois o Foot 10, a Mavi, Double 81 Upgrade. Tivemos o Flashback do Aguibona, que era legal. Momento do Ramsey. Até aqui não sei, né? Beleza. De 1º de Abril tinha um DME que era um pack bronze, mas tinha uma parada legal dentro dele. Flashback do Tarabit, que era até interessante também. Tivemos grandes confrontos do passado, mas porque nessa época aqui tava na pandemia, tá, rapaziada? Tivemos o DME aqui do Berguin, do Sar, que era interessante também. Flashback do Bia Biani. Esse aqui era bem agradável, Bia Biani, eu lembro dele. FIFA 15 ou 14, se eu não me engano. Tivemos o Foot Birthday Paddy Bag, que deve ser uma coisa que pode chegar aí também. Garantia 84+, Rodrigo Moreno, que era bugadão. Tivemos aqui, vamos ver mais pra cima aqui, 80+, Upgrade. Teve escolha entre o Exuan e o Gervinho. O Foot 18, garantia a seleção da semana. Foot 19. Mais DME de jogador aqui, o Pop. Esse Pop aqui tinha 5 de drible, cara. Era uma parada bem louca mesmo, né? Porque os caras saiam correndo com ele. Tinha Manolas. Flashback do Hulk. Flashback do Fux, que era até interessantezinho também. Ó, lateral, né? Olha lá, era melhor de segundo volante, até meio de primeiro. Ah, e basicamente era isso. Depois já era outro evento. Então assim, cara, a gente tem chance de ver jogadores bugados do passado, né? Como Musa, Dombiar, talvez Mendy, Sissoko. É, jogadores realmente, a galera usou muito em outros Fifas. Tem chance de chegar aqui nesse evento. Então só pra que vocês vejam aqui, ó, um time de mais ou menos como era no ano passado. A gente tinha aqui o Mbappé, que ganhou uma classificação de estrela, não lembro. Acho que era de perna ruim, já era 5 de drible. Eu acho que alguns jogadores vinham com posições alteradas, tá? Tinha jogador de graça, na época que foi o Belarabe. Então assim, cara, é um evento que tem uma possibilidade muito grande de fazer com que vocês ganhem muitas Coins. Por quê? Porque esse ano a gente vai pro 12º ano de Ultimate Team. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter 12 DMEs de jogadores, a menos que a EA faça alguma alteração. Acredito eu que deve ser bem semelhante ao que foi no ano passado. Talvez eles façam alguma alteração ou outra, mas na grande maioria das vezes vai ser bem semelhante. E se realmente tiver alguma mudança, é coisinha pequena. Nesse Sissoko aqui, por exemplo, ó, ele tinha 5 de perna ruim. Essa foi uma das mudanças que eles trouxeram em relação ao footbirth do FIFA 18 e do FIFA 19 também, né? Tipo, eles adicionaram um cara com 1 a mais, com 5 de perna ruim ou 5 de drible em alguns jogadores. E isso fazia como que os jogadores fossem cada vez mais meta. Até mesmo porque no FIFA passado, jogadores com 5 de perna ruim eram jogadores muito meta. Então talvez esse ano, pra trabalhar no meta, talvez eles tragam jogadores com o drible um pouco mais alto, né? Com alteração um pouco maior no drible. Então só pra dar aquela repassada realmente, os jogadores recebem ali uma nova carta com os upgrades estáticos, né? Por exemplo, um Sissoko aqui na época que era 81. E ele recebeu essa carta aqui, que, né, foi muito boa. E era realmente um cara bem agradável pra época do jogo, né? Um bom volante e tudo mais. Ele não upa. Carta footbirthday não upa. Então basicamente é isso que vai acontecer. O evento acontece dessa forma. Tem uma seleção. Deve ter 12 DMEs de jogadores. Com os jogadores mais queridos, jogadores mais conhecidos, votando aí nos DMEs. Então pode ser que tenha Musa. Eu não lembro se tem votação, cara. Eu acho que não tem votação nem nada do tipo. Realmente os DMEs aí é que escolhe. É um momento legal realmente pra se lucrar, pra estar ali investido em alguma coisa. Falta realmente aí, né? Resta esperar pra saber se esse evento vai mesmo ser confirmado ou não. Pra mim, esse evento sairia somente no dia 25 de março. Mas por muitas pessoas estarem falando que vem nessa sexta, eu tô trazendo já pra vocês agora. Se por acaso confirmar uma nova coisa, a gente, né, traz pra vocês também falando sobre essas outras novidades. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso. Tamo junto. Aquele abraço. Isso é nóis. See you. E aí